Damião! Florencia? Você quer montar comigo? Pega o seu presente! Não quero ter a mesma coisa que você deu pra sua querida Elisa! O que que deu em você, Florencia? Não quero que você me compare a sua amiguinha! Como você atreviu a me dar o mesmo presente que deu pra ela em outra época? Peraí, peraí, primeiro eu não dei isso pra você! Foi você mesma que pediu pra eu te dar de presente, o que que é? Então você não lembra que eu quis jogar no lixo, mas desisti porque você tinha adorado? Retiro o que eu disse! Eu estou devolvendo pra você jogar fora, ou queimar, ou se enforcar! Peraí, espera, espera! Não seja infantil! E quer saber, eu não acho que isso seja motivo pra você ficar assim! Me escuta! Eu fico do jeito que eu quiser! E eu vou dizer uma coisa, eu tô farta! Todas as nossas brigas são pela Elisa! Eu não vou ficar nesse povoado miserável nem mais um minuto! Florencia! Amor que vive, amor que ama, amor que age!